E eu que cantava Eu que cantava esperando o verão Atropelava a harmonia Pulava a estação Descarriava no tempo Ondas que virão Pranchas que promoviam Mulher, moça, canção E eu que cantava Esperando o verão Atropelava a harmonia Pulava a estação Descarriava no tempo Ondas que virão Pranchas que promoviam Mulher, moça, canção Vem dançar No teu mar Que o sol irá brilhar Vem dançar No teu mar Que o sol irá brilhar Agradecer Agradecer Genaína Oi, oi, em Manjá Sereia cristalina Sereia cristalina Flores pra te levar Em Santa Catarina Oh, doiado Oh, doiadas aranha Acenderam-se as velas Do meu peito Vem dançar Vem dançar No teu mar Que o sol irá brilhar Vem dançar No teu mar Que o sol irá brilhar Vem dançar Vem dançar No teu mar Que o sol irá brilhar Que o sol irá brilhar Vem dançar Vem dançar Vem dançar No teu mar Que o sol irá brilhar Vem dançar No teu mar Que o sol irá brilhar Vem dançar No teu mar Que o sol irá brilhar Vem dançar No teu mar E eu que lembrava, sonhando a canção Mulher moça, cantando o verão E eu que lembrava, cantando o verão Mulher moça, sonhando a canção E eu que esperava, sonhando a canção Mulher moça, cantando o verão E eu que cantava, esperando o verão Mulher moça sonhando crescer Legenda Adriana Zanotto